Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que no norte do parque encontramos Carvalho Negral? Na parte norte do parque aparece sobre a forma de montábulo uma espécie de Carvalho Autóctone, que é o Carvalho Negral. O Carvalho Negral é uma árvore, não muito alta, de copa irregular. As folhas são ofendidas em lóbulos profundos e irregulares. No início do seu desenvolvimento, estão cobertas de pelo. Os frutos são as bolotas, sabor amargo, mas alguns animais gostam de as comer. E tu sabias que os Carvalhos estão bolotas?